O décimo baterão da Polícia Militar aqui no município de Rolim de Moura se reuniu nesta manhã aqui na Câmara Municipal para passar, enfim, algumas recomendações sobre o final de ano e também para passar a estatística referente ao que foi feito no município aqui de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o comandante Rodrigues, vai falar pra gente realmente, né, quais são os números, enfim, qual foi realmente o trabalho que a Polícia Militar fez aqui no município de Rolim de Moura. Nós tivemos aí um ano onde a produtividade da Polícia Militar cresceu significativamente, embora o número de policiais militares prontos para o serviço na área do batalhão tenha diminuído, nós fizemos um trabalho aí que eu acredito ser de extrema relevância para a sociedade, principalmente aqui na área da Zona da Mata, né, que abrange, todos os municípios da Zona da Mata que abrange a área do décimo batalhão, os policiais militares se dedicaram muito durante esse ano e nós conseguimos aí lograr êxito com diminuição dos nossos números de ocorrência que foi apresentado hoje aqui nessa manhã aos policiais militares, mesmo porque o policial militar ele precisa ter uma noção do tamanho do trabalho que ele tem feito, eu acho que isso é muito gratificante para cada um deles como policiais militares e muito gratificante para mim também que estou na função de comando aí do batalhão. Comandante, hoje o município de Rolim de Moura tem 57 mil habitantes, o efetivo que o senhor tem aqui hoje ainda é pequeno pelo tamanho da cidade? Exatamente, nós temos um efetivo pequeno, nós temos a expectativa de aumento desse efetivo agora no término do curso de CFSD, curso de formação de soldado que está acontecendo em Porto Velho, iniciou essa semana, ao final desse curso nós vamos recompor parte do nosso efetivo, acredito que a gente vai trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, mas o fato é que nosso efetivo realmente é pequeno e considerando o tamanho do nosso efetivo nós vemos o tamanho do trabalho que esses policiais militares têm feito aqui, porque embora acompanhando ali a mídia a gente vê os roubos, a gente vê os furtos, a gente tem uma noção de que isso esteja aumentando, mas na verdade diminuiu em relação ao ano passado o número de furto e roubo no município de Rolim de Moura e isso é graças ao trabalho de cada um desses policiais militares que se dedicam diuturnamente ali no serviço operacional. Agora para o final do ano, agora comandante, vai reforçar-se o efetivo, como é que vai proceder nesse final de ano? Nós já iniciamos esse trabalho há mais ou menos uns 15 dias de reforço do nosso policiamento voltado para a área comercial principalmente, que é quem fica mais ativa nesses dias aí de final de ano, mas assim, aquilo que nós temos de efetivo operacional está à disposição e nós estamos empregando também o efetivo administrativo para que a população possa ter uma segurança maior quando sair de sua casa e transitar pelas lojas do nosso município. Temos também o trabalho que está sendo feito pelo vídeo monitoramento, voltou a funcionar, eu tive uma entrevista há um tempo atrás em que eu falei dos problemas do vídeo monitoramento, ele está funcionando de novo, então já é uma ferramenta a mais para ser utilizada aí no final desse ano e acredito que vai trazer bons resultados para a Polícia Militar. Os dados estatísticos apresentados hoje aqui vão ser todos compilados, encaminhados a vocês, da imprensa, toda a imprensa de Rolim de Moura, porque eu sei que vocês contribuem muito com o nosso trabalho, então para que a população também possa conhecer esses dados estatísticos, são números fidedignos, em momento nenhum nós mascaramos índice de ocorrência para parecer que a gente está bem. Realmente, o trabalho feito aqui em Rolim de Moura pela Polícia Militar é louvável durante esse ano e a gente vai estar encaminhando para todos vocês esses dados, para vocês poderem publicar e dar publicidade, levar o conhecimento da população por nós. Obrigado e bom final de ano. Eu agradeço, agradeço mais uma vez a Rolim de Moura, toda a população de Rolim de Moura que tem me recebido desde que eu assumi o comando aqui da então 4ª Companhia. Eu tenho me dedicado 100% do meu tempo ao trabalho da Polícia Militar, muitas vezes com o pesar da minha família, de ter que deixar o meu convívio familiar para estar à disposição da Polícia. Tenho feito o máximo possível para que o meu tempo, para que o tempo em que eu vou estar no comando desse batalhão hoje, eu possa fazer um trabalho voltado para a sociedade. Então, muito obrigado à sociedade de Rolim de Moura por todo o respeito à Polícia Militar e dizer mais uma vez que a sala do comando do 10º Batalhão está sempre aberta e à disposição de todos vocês que puderem, quiserem vir trazer sugestão, fazer reclamação do trabalho da Polícia, não importa. A gente cresce, cada vez que um cidadão entra na minha sala e aponta um erro, a Polícia Militar cresce. Então, eu aceito muito bem isso e estou de portas abertas para vocês. E gostaria também de desejar a vocês, cidadãos de Rolim de Moura, um Feliz Ano Novo. Que vocês tenham boas festas aí ao longo das próximas semanas. Que saibam aproveitar o seu final de ano. A gente vê muitas tragédias acontecendo, brigas familiares. Irmão que acaba matando irmão em confraternização de família. Aconteceu recentemente um caso parecido aqui no Estado. Então, que a gente saiba aproveitar essas festas de final de ano. Aproveitemos para nos confraternizar com nossos familiares e amigos. Mas sempre com muito respeito. E lembrando que tudo em excesso é ruim. O excesso de álcool consumido nessa época de final de ano tira diversas vidas no trânsito, tira diversas vidas em brigas familiares. Então, que você possa repensar como você vai aproveitar esse final de ano. Mas que seja muito consciente daquilo que você está fazendo. Bom Natal a todos. Um excelente ano.